Olha, 11 postos de combustíveis foram multados por aumento abusivo de preços. A fiscalização continua, né, Nayara Moura? Não pode ter abuso no preço, né? Pois é, Manu, dessa vez, ó, não teve jeito, eles foram multados, sim. A gente vai entender melhor como é todo esse processo, porque essa fiscalização, ela aconteceu em setembro do ano passado. A gente até falou aqui no Goiás No Ar sobre ela, aquele aumento repentino que aconteceu em Goiânia, de repente os postos aumentando o valor da gasolina sem nenhum anúncio, por exemplo, da Petrobras de aumento. Daí o Procon entrou no jogo, fez a fiscalização, identificou esse abuso e multou mais de 11 postos. E a gente vai saber qual que é o valor dessa multa, como que funciona, porque também, né, desse processo um pouquinho mais burocrático é normal essa demora, mas o importante é que teve uma punição, punição correta para coibir práticas parecidas com a que aconteceu ano passado. Então, eu vou começar com o Levi Rafael, superintendente do Procon Goiás. É isso mesmo, né, superintendente? Tem que ter essa punição para coibir que outros estabelecimentos cometam esse tipo de conduta, enfim, esse tipo de aumento abusivo. Bom dia. Olá, Nayara, bom dia. Bom dia a todos. Exatamente, o Procon deu uma resposta que a sociedade esperava. Nós iniciamos essa operação em setembro do ano passado, quando de forma repentina, todos os postos aumentaram de forma inadvertida e sem justificativa os preços aos mesmos patamares. Fizeram ali um alinhamento, uma cartelização e também um aumento supostamente abusivo naquela época, que após obedecer o contraditório, a ampla defesa, nós encontramos então que em alguns casos, as mais de lucro saltaram de 17% para 37%, configurando assim, então, ao nosso ver, um valor excessivo, um lucro excessivo passível de punição, por isso que os postos foram multados. Quem está assistindo a gente, às vezes, se pergunta, né, Levi? Nossa, mas foi em setembro a fiscalização e só agora, em fevereiro, essas multas são aplicadas. Faz parte do processo? Você me falava que foi até mais rápido, né, do que o normal. Exatamente. Nós agimos em duas frentes. Naquela oportunidade, assim que nós detectamos a abusividade, nós determinamos que eles voltassem os preços aos patamares anteriores em 24 horas e eles obedeceram e sem prejuízo do processo punitivo, ou seja, a gente ser só a prática abusiva, os postos voltaram os preços e também houve a punição. Portanto, tem que respeitar os prazos de 15, 20 dias úteis, que às vezes dá quase um mês, dependendo dos feriados que tem, mas o que vale é dizer que a população foi protegida pelo PROCON e os processos finalizaram. Cabe recurso para uma instância superior, que é o secretário de Segurança Pública, mas acredito que as sentenças não serão reformadas. Quando se fala que a população foi protegida, isso é importante a gente ressaltar, porque o PROCON é um braço da população, né, para garantir esse direito do consumidor. E agora, com o respaldo do PROCON, com uma multa aplicada, se um consumidor, por exemplo, se sentiu lesado, ele foi, nessa época, abasteceu no posto, mutado, pagou mais do que deveria, ele pode, por exemplo, entrar com uma ação contra esse posto, inclusive em cima da multa do PROCON? Poder pode, acredito que não vai lograr êxito, é para isso que o PROCON existe, é para ter esse tipo de defesa de direito coletivo que nós chamamos, né. Portanto, eu costumo dizer, e aqui me permitam falar de forma simples, o PROCON é uma espécie de irmão mais velho da população. Nós precisamos estar sempre atentos para proteger. Portanto, acredito que o papel do poder público, da Segurança Pública do Estado de Goiás, foi cumprido no sentido de garantir que o consumidor não seja lesado. Portanto, as fiscalizações são constantes, nós estamos sempre atentos. Agora, dia 28, encerra aquela desoneração dos impostos. Pode ser que venham novos aumentos, e aí vai o PROCON para as ruas de novo, fazer a fiscalização para que haja apenas o repasse e não haja aumentos abusivos. E o valor dessas multas somadas parece que dá mais de 100 mil reais, mas elas variam de quanto a quanto? A menor multa aplicada girou em torno de 1.800 reais e a maior chegou a 20 mil reais. Varia de acordo com o faturamento da empresa do posto combustível. Você falou desse irmão mais velho que é o PROCON, então a população também pode buscar o PROCON para sanar esses problemas. Por exemplo, viu um preço abusivo ou viu algum abuso praticado por qualquer posto, seja no valor ou seja em adulteração ou venda de outros produtos dentro do estabelecimento, pode procurar o PROCON? Como que a população faz essa denúncia? Eu sempre oriento que vocês podem usar todos os canais de comunicação, inclusive o PROCON está nas redes sociais, arroba PROCON Goiás no Instagram, muito ativo, onde, por exemplo, na última sexta-feira, que antecedeu ao carnaval, várias pessoas fizeram publicações e nos marcaram, e nós fomos em cima, notificamos os postos, então isso nos ajuda muito. Não precisa só fazer aquela denúncia formal, ela é importante também para nós, mas as pessoas podem me marcar, podem marcar o PROCON Goiás, que nós estamos atentos. E o telefone para fazer as denúncias é 151-151, é o telefone do PROCON. Obrigada, viu Levi, pelas suas informações, um ótimo dia para você. Pois é, Manu, essas multas são resultados de uma fiscalização intensa que o PROCON fez quando teve aquele aumento orquestrado, abusivo e sem nenhuma justificativa. E como disse o superintendente, a fiscalização, ela continua, é constante, agora mesmo no final do mês vai ter mais fiscalização para saber se o aumento realmente é um aumento correto, repassado ao consumidor ou se tem abuso. E como disse o superintendente, a população pode ajudar, claro, também denunciando 151 ou até mesmo através das redes sociais, Manu. Tem que denunciar, a gente não pode pensar assim, ah, não deixa, alguém reclama, ah, não deixa para lá, não vai mudar em nada. Se a gente continuar com esse pensamento, realmente não vai mudar. Obrigada, Nayara, pela participação ao vivo aqui com a gente.